E aí, essa galera é essa galera, Jeff Quade aqui com mais um vídeo chave, moleque, mano Você tá chegando agora no canal, se inscreve aí nessa bagaça, Jeff Quade de Recife, Pernambuco E tamo junto, rapaziada, mano Acho que é o segundo, segundo videozão de bike, né, bike vlog Mano, pra quem conhece aqui em Recife, aqui é o... É um moleque insano ali Pra quem conhece aqui em Recife, aqui é o Parque da Jaqueira, véi Só que eu vim pra entrar na pista lá de cross, véi Só que quando eu cheguei lá na pista, mano Tava parado toda, a pista tá toda coberta de lona, mano Aí morguei, véi Caraca, véi Deixa eu dar uma passada pra vocês verem A pista tá... A pista tá toda coberta de lona, véi Aí, infelizmente, eu não pude entrar na parada lá Mas, vamos lá, né Vai aqui, né É, não tem muito o que fazer aqui, não, véi Vamos ver se eu cheguei ali na pista pra vocês darem uma sacada pra ver como é que tá Aqui tá mó escuro já, véi Quem conhece aqui o... O Parque da Jaqueira tem um... Sabe que tem uma pista mó legal, véi De bicicróis, sei lá, cross Ou uma parada cross aí Um bike cross, sei lá Só que tá toda interditada ali, mano Aí eu morguei e... Pô, véi Morguei, morguei mesmo, tá ligado Aqui o que tem pra gente fazer é isso aqui, véi A pista aqui mó de boa Vou tentar dar uns graus aqui Nesse vídeo vai ser grau no parque Que imuno Mano, eu também dei umas... Dei umas aprimoradas no... Não é RL, véi Vê se eu faço aqui pra vocês verem O ruim é só que não dá pra ver, véi Não dá pra ver, ó O movimento da like Ainda tô pegando a manha do freio É, mano Grau de... Olha o moleque insano aí Aí não tem muito o que fazer, véi Aqui no parque, mano Só o guardinha conversando aí Fotó Acho que vai ver pra onde é que tá mais vazio aqui pra não lascar ninguém, né? Eu me lasco só Reflex A bikezinha do Itaú Mano, pra vocês terem ideia, eu levei que cacete da... da bike do Itaú, véi Será que a gente consegue entrar, mano? Caraca, véi Tamo chegando lá Nem dá, véi Caraca, mó afim de entrar nessa pista, véi Deixa eu dar um cheio aí pra vocês verem como é que tá mais ou menos Mano Será, véi? Ver se tem alguma abertura por aqui Mas se guarda, vê, ele mata Será que tem aqui alguma entrada? Tem não, moleque Mano, vou dar entrada aqui só pra vocês verem como é que tá Eu não vou... Vai que o barro tá molhado, né? Aí nós pega em merda, realmente Só pra vocês darem uma sacada aqui pra ver como é que tá Mano, lama é boia aqui, mano Mano, mano Que merda, mano Cara, eu estraguei a bike, mano Caraca, ó pra isso, mano Vou virar a câmera aqui pra você Que merda, véi Mano, pra quem não viu aqui também Eu coloquei essa pedaleira louca aqui dos dois lados aqui Falando nisso Você que ainda não me acompanha aí Nas redes sociais Dá uma sacada lá Oi, oi, oi Que merda, bicho Literalmente, mano Mano, estraguei a bike Like-teira, véi Que merda Um dia, né? Quem sabe aqui num verão Olha a merda Um dia, né? Quem sabe num verão Num verão seco aqui, véi Que a gente encontra, né? Mas, por enquanto, véi Deixa eu dar uma passada na água aqui Mano, eu melei a bike inteira, véi Que merda Caraca, véi Quero que se eu der uma carreira aqui Vai sujar tudo, véi Eu vou me sujar tudo, véi Sugi a bike inteira, mano Que merda Um garro com a bike cheio de barro Mano, melei a bike inteira, mano Mano, essa semana eu levei Cacete de uma bike de Itaú, mano Sério mesmo Rapaziada, então eu vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Vim aqui pensando que ia entrar na pista, véi Pra quem não... Pô, véi Mó na bad, mano Cheguei aqui pra... Pra ver a... Se consegui entrar na pista, mas... Deu merda, mano Não consegui Então eu vou encerrando o vídeo por aqui Beleza se não é inscrito no canal Se inscreve aí Minhas redes sociais estão aí na... Na descrição dos vídeos, beleza? Ainda não faz... Ainda não aprendi a fazer aquela macha do Bruninho do fluxo Beleza, então... Eu vou encerrando o vídeo por aqui Valeu, valeu Fui!